Seja bem-vindo, torcedor da Gold Classic ao Autódromo Internacional de Curitiba, onde vamos dando início à segunda etapa da temporada de 2020, num grid composto por 52 carros. O maior grid da história da Gold Classic aqui no Autódromo de Curitiba. Vamos a poucos instantes do fechamento de boxes. Nesse momento, todo o procedimento do Leovaldo Petri. A segunda posição é do Caio Lacerda com o protótipo Aldi Volkswagen. Na terceira posição, mais um Aldi, o do Rodrigo Garcia. Em quarto, o José Carlos Franzoi com o Omega na quinta posição. O Puma, e não Passat, do Deninho Casarini. E na sexta posição, o Omega de Armin Cleaver. A sétima colocação no grid é de Mauro Kern Jr. com Puma. Em oitavo lugar, o Richard Raiders com o Omega. Nona posição para o Super Fusca de José Antônio Sala. E o décimo colocado, mais um Omega, é Anderson Andrade. Em décimo primeiro, sai o Diego Pardo com o protótipo Aldi. Esse carro tem nome, inclusive. A gente vai falar disso. O décimo segundo, é o César Bicaviana, piloto gaúcho, também de protótipo Aldi. Décima terceira posição para mais um Omega, Vanderlei Berlanda. Em décimo quarto, o Aldi do Beto Lacombe. E em décimo quinto, o Omega do Ciro Patieno. Décima sexta posição para o Aldi do Alex Moraes. Em décimo sétimo, mais um Aldi. Esse é o Aldi Romeo, né? O carro do Paulo Louco Figueiredo. E em décimo oitavo, mais um Omega de Adir Veneno. Na décima nona posição, Denise e o Casarini, dessa vez, correndo de Passat. É o pole da categoria Força Livre. Em vigésimo lugar, pole da categoria Turismo Super. Giovanni Almeida com o Passat. Em vigésimo primeiro, o Mercedes-Benz 500 SEC de Emílio Divani. E em vigésimo segundo, o Puma do Rafael Schulli. Décima, vigésima terceira posição. É do Omega do Paulo Steli. Em vigésimo quarto, o Aldi do Rogério Schulli. Vigésimo quinto colocado no grid. Tem mais, tem muito mais. Pole position da classe GT. Guilherme Mello, piloto mineiro com o Puma. Em vigésimo sexto, na pole da Turismo Light. O Voyage do Paulo Henrique Costa. Em vigésimo sétimo, o italiano quase ficou fora da prova. Conseguiu sanar os problemas do carro a tempo e voltou. O italiano, Francesco Espósito. E em vigésimo oitavo, o Matheus Beccali com o Passat. É vigésima nona posição. Líder do campeonato na categoria Turismo Light. Hamilton Morsch com o Chevette. E em trigésimo, o Voyage do catarinense Almir Morales. Trigésima primeira posição. Mais um estreante na categoria. O gol do catarinense Gustavo Simão. Em trigésimo segundo, pole da categoria Gold Speed. É o Daniel Figueira, do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria. Em trigésimo terceiro, Turismo Super. O gol de Arthur Bailo. E em trigésimo quarto, o Puma Super Classic. Do Cleveland Soares. Trigésima quinta posição. Para o William Chaine de Puma. Em trigésimo sexto, Jeff Foyt com o gol da Turismo Light. O trigésimo sétimo, o Fernando Brock com o Bianco S da classe GT. Em trigésimo oitavo, tem o Jorge Machado com a Saboneteira com o Volkswagen 1600 da categoria Gold Speed. Em trigésimo nono, Cadam Risso com o Carnanguia GT. E em quadragésimo, mais um estreante, Juliano Meira com o Voyage da Turismo Light. Em quadragésimo primeiro, o Marcelo Caires com o gol da Turismo Super. Em quadragésimo segundo, Reinaldo Cangueiro com o Faros TS da classe GT. O quadragésimo terceiro, quase sem fôlego, André Padilha Gaúcho com o gol da Turismo Light. O quadragésimo quarto, é Fábio Aramis Claudino com o Chevette. Em quadragésimo quinto, Fiat Uno do Icknodari. Em quadragésimo sexto, Alefer Maia da Costa com o Chevette. Em quadragésimo sétimo, pela Turismo Super, líder do campeonato, Leandro Caires. Em quadragésimo oitavo, mais uma Saboneteira. Mais um Volkswagen 1600, Rodrigo Pulpo de Santa Catarina. 49ª posição para o Leonardo Almeida, de volta às pistas, depois de 28 anos com o Porsche 914. E o quinquagésimo colocado, é o Maurício Galdêncio com o Ômega. Não aparece no grid, não fez tomada de tempo. O Carlos Stites. Uma mensagem que chega do Patrick Macedo, lá de Santa Catarina. Ele que é piloto da velocidade na terra, já considerando a sua iminente chegada à presidência da CBA. Enquanto os pilotos vão se apresentando na nossa reta de largada, do lado esquerdo da imagem, o Leovaldo Petri, do lado direito, Caio Lacerda, que foi o último vencedor. Apaga a vermelha, verde, verde, verde. Espalha o belíssimo pelotão da Gold Classic, na reta de largada do autódromo de Curitiba. Vai o Leovaldo Petri tratando de se manter na primeira posição. Tem carro que não acaba mais, olha só toda largada. São mais de 50 exemplares, Petri na liderança. Casarini já vem em segundo, fritando o pneus. Já tomou a segunda posição ali do Caio Lacerda, que rodou à frente de todo mundo e vai para a grama. Pode esperar a corrida de recuperação do Caio Lacerda. Por enquanto nenhum motivo para a intervenção do safety car. O Deninho Casarini veio para cima, veio da quinta posição para ser segundo. Fritou o pneus à frente do Caio Lacerda, que vai voltando ali mais ou menos em 15º lugar. Agora não dá para contar não. Petri, Casarini, Rodrigo Garcia. Depois José Carlos Franzoi, está ali o Mauro Kern. Já na quinta posição, o sexto é a Armin Cleaver de Roraima. Ali perto da Kombi com Aldi, número 33, à frente do ômega do Vanderlei Berlanda de Santa Catarina. Caio Lacerda vem atrás dos dois. Leva junto dele o Alex Moraes, que é piloto de Pinhais. É o piloto da casa. É o único piloto de Pinhais. O autódromo de Curitiba, você sabe, existe aqui na cidade de Pinhais. Está aí Armin Cleaver. O Richard Heidrich, Anderson Andrade, três pilotos de ômega. O Alex Moraes mergulhando para cima de outro ômega. O carro de Adir Veneno. E o Mauro Kern, que já vem para disputar essa quarta posição com o Rodrigo Garcia. O Mauro Kern tem o Puma, número 12. Categoria Super Classic. Olha onde vai o Casarini, vai lá além da Zebra, traz de volta. Ele já abre temporada de caça ao Fort Maverick. Do Leonardo Petri. Leovaldo Petri, não é Leonardo. Já chamei ele de Leonardo outra vez. É o Leovaldo Petri, gaújo da cidade de Ivotique. Já perdeu a primeira posição. Deninho Casarini é primeiro colocado. Vai tentando complicar a vida do Petri. Que faz falar mais alto. O motor V8 na reta no complemento dessa primeira volta. Passa Petri em primeiro. Passa Casarini na segunda posição. Quer ver para ser terceiro. O Zé Carlos Franzói já é o terceiro. Rodrigo Garcia em quarto lugar. Tenta se livrar ali da pressão do Mauro Kern. O tráfego é o Valdo Petri, que traz junto dele o Rodrigo Garcia. O Rodrigo ainda acredita na vitória geral. É a última volta de prova. É a última volta de corrida. Leo Petri tem pela frente 3.695 metros. Para mais uma vez ser vencedor na Gold Classic. Ele que venceu. Não está na pista, acredita? Está na pista. O Franzói está na pista. E olha só. Não só está na pista, como é o quarto colocado geral. Esse vai merecer um troféu à parte. A gente vai ter que criar um troféu para o Franzói pelo que ele fez hoje. Me dá agonia. Me dá agonia pelo risco. Curioso para saber o que tem naquela suspensão. Aí você vê o William Chaine, que é o quarto colocado na categoria GT, sendo ultrapassado pelo Leo Petri, que vai entrando pela última vez o trecho do miolo da pista de Curitiba. O Leo Petri, que já venceu a corrida da Gold Classic em Interlagos. Foi o campeão, inclusive, da edição Interlagos, o campeão geral. Ele que venceu a corrida na Gold Classic em Cascavel. Olha aí o Franzói. Está irresistindo na pista. Vai colocando por fora do Icky Nodari. Tem pela frente ali também o Jeff Voigt. O Jeff Voigt, que é parceiro do Carlos Granato. E olha ali a roda dianteira direita do carro. Tem muita agonia a olhar. Chega a dar um arrepio aqui. É impressionante, né, cara? É impressionante. Olha aí. Petri e Garcia. Leo Petri, piloto do Rio Grande do Sul. Rodrigo Garcia, piloto de São Paulo. O Petri só tem mais uma pela frente, que é a curva da vitória. Nesse instante vai ser mais curva da vitória do que nunca. Vem para abrir na liderança a disputa da Gold Classic em Curitiba. Leo Petri, que não participou da etapa de Cascavel. Vem também para entrar na disputa pelo título da categoria Premium. Olha o Garcia na última curva de corrida. Será que tem gás? Será que tem gás? Olha o que faz o Rodrigo Garcia, tentando aprontar para cima do Leo Petri. Mas a bandeira quadricular é para ele. É o mal do Petri comemora. Mais uma dele na Gold Classic. A primeira na temporada 2020 passa o Rodrigo Garcia na segunda posição. Uma belíssima corrida. Mauro Kerne Jr. passa em terceiro ao vencedor da categoria Super Classic. Zé Carlos Franzoi, quarto colocado. Metade da corrida com a suspensão arrebentada e ele virando como se não houvesse amanhã. Quarto colocado, Zé Carlos Franzoi. O quinto é o Richard Heidrich. O sexto é o Diego Pardo. O sétimo é o Anderson Andrade. O oitavo é o Zé Antônio Sala. Em nono vai passar o Alex Moraes. Cadê o Alex Moraes? Aí você vê a comemoração de Petri e Garcia. Belíssima corrida dos dois. Leomaldo Petri é o vencedor geral da Gold Classic nessa primeira prova da edição de Curitiba. Passa agora o Alex Moraes, piloto da casa. É o nono colocado. Tem a terceira posição da categoria Super Classic. E quem vai passar em décimo? Vai ser o Paulo Steli. Paulo Steli completando agora a prova na décima posição também, piloto da categoria Premium. Nós vamos aguardando o complemento para confirmar todos os vencedores para vocês. São sete categorias. O Petri vai curtindo ali, vai saudando a torcida. Passa o Carlão Stites de 52º no grid para décimo primeiro geral. Para ficar com a vitória na categoria Força Livre. Olha o Emílio Divani. Na hora da bandeirada, o Mercedes 500 SEC vai parando. Todo mundo vai passando pelo Emílio Divani que tinha a décima terceira posição. Vem, 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 vem no embalo, vem no embalo. É só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho para ele garantir posição, para ele garantir bandeira quadriculada. Belíssimo esforço do Emílio Divani. Valeu, valeu. Por meia dúzia de palmos ele não ia deixar de receber essa bandeira quadriculada. Na categoria Turismo Super, a vitória, mais uma dele é do Giovanni Almeida com o Passat. Número 37 da equipe HT Guerra. Na categoria GT, a vitória é do Guilherme Melo com o Puma da equipe Tiri Racing. Na categoria Turismo Light, a vitória. Está aí o Giovanni Almeida, vencedor com o Passat. E logo ali ao fundo, o Puma vencedor na categoria GT. Giovanni Almeida baixou a beiseira do capacete ali, veio curtindo o vento também. Olha lá o Guilherme Melo, o único piloto mineiro no grid da Gold Classic aqui em Curitiba. Comemorando a vitória na categoria GT. Aí é para fazer uma moral com o patrocinador que é da casa, né Milton? Nossa, eu capricho, mas eu gostei. As imagens da KTV procuram buscar todos os pilotos de todas as categorias. Isso dá um bom retorno para o patrocinador. E eu percebo que você consegue unir o útil ao agradável, falando de todos. Isso é muito importante na narração e também na transmissão. Parabéns. Parabéns a todos que participaram, a todos os pilotos. Fantástica corrida. Todo mundo se respeitando, mas brigando, mas brigando bonito. Brigando e brigando bonito. As vitórias para você. Leovaldo Petri na categoria Premium. Mauro Kerr na categoria Super Classic. Carlão Stites na categoria Força Livre. Giovanni Almeida na categoria Turismo Super. Guilherme Melo na categoria GT. Paulo Henrique Costa na categoria Turismo Light. E Daniel Figueira na categoria Gold Speed. Tudo isso você vai acompanhar os resultados completos também. Nas redes sociais da Gold Classic. O perfil de Instagram, arroba Gold Classic 2020. Vai trazer tudo isso aí mastigadinho para você também. E não acabou não. Os pilotos vão agora dar aquele fôlego. Aquela passada de paninho no carro. O Franzoy vai ter de dar um tapinha na suspensão também. Ah, quero ver. Eu quero ir lá ver. Quero ir lá ver. Estou curioso. Um grande abraço aí a todos. Obrigado aí pela participação aí. Poder falar alguma coisa. Eu sei que estou à disposição aí dos pilotos. Das federações. Dos automóveis clubes. E vamos tentar fazer um automobilismo cada dia mais forte. Um abraço. Contamos com você para isso. Conte conosco para isso. Todos nós da comunidade. Dessa linda tribo chamada automobilismo brasileiro. Os pilotos agora vão curtir aí a sua resenha da corrida. E a gente vai dar um fôlegozinho também. Daqui a pouco, a uma e meia da tarde, a gente volta aqui mesmo no High Speed TV. É ele, o grid, que nós vamos conferir. A partir de agora, grid que reproduz o resultado final da primeira corrida. A primeira posição é de Leovaldo Petri com Fort Maverick da categoria Premium. A segunda posição é de Rodrigo Garcia. Ali está indicado como Super Classic a categoria dele. Mas ele é da Premium também. Porque o vencedor da Super Classic foi Mauro Kern. Terceiro colocado. Essa é a posição dele no grid agora. O José Carlos Franzoi. Que foi o herói da manhã de hoje. Com o amortecedor dianteiro partido. Ao meio, ele cumpriu metade da corrida virando o tempo. Terminou na quarta posição com o Omega. Também de Omega. Richard Heydrich foi o quinto colocado. O sexto foi o Diego Pardo de Aldi. Quem larga agora é o pai dele. É o Admir Pardo. O Anderson Andrade também de Omega. É o sétimo colocado. O Zé Antônio Sala com o Fusca. Motor AP 2.0. É o oitavo. Na nona posição temos o Alex Moraes também de protótipo. O dia em décimo. O Paulo Rogério Steli de Omega. Décimo a primeira posição. Outro herói da manhã de hoje. Carlão Stittis com o Ford Escorte. Ele largou em 52º. Terminou em 11º. Venceu na categoria Força Livre. O Giovanni Almeida da categoria Turismo Super. Vencedor na manhã de hoje. Tem a 12ª posição no grid. Quem larga em 13º é o Rafael Schulli com o Puma da Super Classic. Também pela Super Classic. 14º lugar para o João Batista Rodrigues. Que é o parceiro do César Viana. 15ª posição para o Guilherme Melo. Vencedor da categoria GT com um Puma. Francesco Espósito com o Omega. É o 16º. O Emílio Divani com o Mercedes 500 SEC. É o 17º. E o Paulo Henrique Costa. Vencedor da Turismo Light. É o 18º colocado. 19ª posição para o Moacir Figueira. Ele é pai e parceiro do Daniel Figueira. Que você vê indicado aí. Moacir Figueira. Vencedor da Gold Speed. É o 19º colocado. O 20º é o Jorge Mar Tiri Lorenz. Parceiro do Arthur Bailo. Nós temos aqui os nomes dos pilotos que fizeram a primeira prova. Mas o Tiri Lorenz. Parceiro do Arthur Bailo. É o 20º colocado. O 21º é o Clive Lando Soares. Na verdade agora é o Jorge Machado. Quem larga com esse Puma da Super Classic. O André Padilha tem a 22ª posição. Reinaldo Cangueiro da GT é o 23º. E o Juliano Meira que estreou com o 3º lugar na TL hoje cedo. É o 24º colocado. Em 25º pela GT. O Bianco S. de Nando Brock. O 26º é Ciro Patiello. O 27º é o Matheus Beccali. Em 28º o William Chaine. 29ª posição para o Thiago Brandt. Que é o parceiro do Rogério Schulli. E em 30º o Fábio Benzoaschi. Que é o parceiro do Cadam Risso. 31ª posição é para o Carlos Granato. Parceiro do Jeff Foyt. Em 32º o Larga o Icky Nodari. 33º é Marcelo Caires. O 34º é Almir Morales. O 35º é Paulo Loco Figueiredo. E em 36º o Deninho Casarini. Que tem um Puma e não um Passat. Em 37º o Leonardo Almeida. Que é da categoria Força Livre. 38ª posição para o Adir Veneno Júnior de Ômega. Em 39º o Leandro Caires. Em 40º o Arvin Cleaver. 41ª posição para o Humberto Guerra Júnior. Que é o parceiro do Caio Lacerda. Agora sim, 42º. Largaria o Cleveland Soares. Parceiro do Jorge Machado. Mas o carro teve uma quebra de motor na primeira corrida. Portanto, não vai largar o carro número 91. 43ª posição para a Alefer Maia da Costa. Em 44º o Gustavo Simão. Em 45º o parceiro do Rodrigo Pupo. Que é o Anderson Ripper. Em 46º o Roberto Lacombe. 47º o Vanderlei Berlanda. O 48º é a Milton Morsche. A 49ª posição. É o Petri tem o carro 302. Marco Scalamandré tem o carro 770. Mauro Kern tem o carro número 12. José Carlos Franzoi tem o carro número 71. Richard Heidrich tem o carro número 42. E Admir Parto tem o carro número 40. O Safety Car tirou o time de campo. Todo o pelotão vai se apresentar na reta de largada. Vamos para o início da segunda prova da Gold Classic Curitiba. A luz vermelha já acesa. Quando ela se apagar vai estar valendo. Vai espalhar o pelotão. Tem gente saindo da fila. Apagou a vermelha. Verde, verde, verde. Espalha o pelotão. E o Léo Petri já vai tratando de se manter na primeira posição. Olha aí. A viagem ao passado do automobilismo. Proporcionada pelo Grito da Gold Classic. Petri já sumiu lá na frente. Mauro Kern vem para tentar ser segundo colocado. Vem para buscar outra passagem em cima do Marco Scalamandré. Passa também o José Carlos Franzoi. Passa o Anderson Andrade. O Anderson Andrade ganhou posição do Richard Heidrich. Por enquanto todo mundo passando sem maiores apuros. Ali pelo S de baixo. Ao fim da reta. Petri é o líder da prova. Nenhuma saída de pista. 48 carros largando. E todo mundo vindo no traçado. Aí é bonito. O Petri é o primeiro. Mauro Kern é o segundo. O terceiro é o Franzoi. Sem quebra de amortecedor agora, né Franzoi? Sem assustar o narrador. No décimo quarto colocado é o Anderson Andrade. Olha aí. O congestionamento na reta oposta do Autódromo de Curitiba. Eu vejo o Schuli com o Puma Verde mergulhando para cima do Jorge Machado. Tem o Puma Amarelo. E o Deninho Casarini com o Puma Prateado. E por fora de todo mundo vai ali o Juliano Meira que é estreante. E tem mais um Puma ali que é preto e laranja. Que é o do Guilherme Melo. Tem linha de três na freada para o Pinheirinho. É na briga pela sexta posição. Ali vinha o Zé Antônio Sala. E sai na sexta posição também o Ciro Patiello. Vai caindo posições o Marco Scalamandré. Vai perdendo muitas posições nessa primeira volta o Marco Scalamandré. Você vê que o Franzoi foi ultrapassado pelo Anderson Andrade. Teve de dar uma cutucada no do meio ali na saída do S de alta. Ele não é ponto de frear não, mas ele achou o melhor negócio. Para evitar até um toque na traseira do carro do Anderson Andrade. Tem três exemplares do Chevrolet Ômega. Esse modelo que tanta história fez no automobilismo brasileiro. E o Franzoi vem para cima de novo. Vem para tentar recuperar a posição dele. Passa o Petri. Passa o Anderson Andrade em terceiro. Mas vai perder a terceira posição para o Franzoi. O Juliano Meira tem a liderança. Ou melhor, tem a vice-liderança da categoria TL. Já não tem mais também, né? Vamos esperar o complemento da volta. Vamos esperar o complemento da volta. Porque acho que se deu muitíssimo mal nessa daí. O Juliano Meira pode ter perdido uma volta em relação a todo mundo. Vamos aguardar que todos completem a volta. Petri é o primeiro colocado. Franzoi é o segundo. Mauro Kerner é o terceiro. Richard Heidrich é quem tem a quarta posição. O quinto é o Zé Antônio Sala. Em sexto vem o Ciro Patiello. O sétimo é o Anderson Andrade. O oitavo é o JB Rodrigues. Em nono vem o Marco Escalama André. E o décimo é o Humberto Guerra Jr. Aí você vai acompanhando o Juliano Meira. Para de chamar ele de André. Para de chamar ele de André, que o nome é Juliano. Ao que tudo indica, nós vamos terminar a prova em Safety Car, hein? Não seria a primeira vez na história da Gold Classic. Não é o que todo mundo estava esperando, né? E até agora eu não entendi o porquê do Safety Car, viu? O Safety Car está na pista, ok. O dia que alguém souber porquê, me avisa. E eu não vi nada. Meu caro Rogério Mendonça, você enxergou alguma coisa que justificasse um Safety Car? Será que foi por causa do carro do Paulo Henrique Costa? O Paulo Henrique estava até em movimento. Acho que ele está de volta à pista, inclusive, é ele quem vem lá pela reta oposta. O Paulo Henrique já está de volta ao traçado. Não entendi o porquê do Safety Car. Eu já vejo o fiscal ali do PSDP, do posto de serviço da direção de prova, com a bandeira quadriculada na mão. E aí nós temos na TL, olha só o que aconteceu ali. Paulo Henrique deu um jeitinho de sair da brita. Se foi por isso o Safety Car, acho que estragaram a corrida à toa, viu? Não precisava não. A bandeira quadriculada posicionada, nesse exato momento zerando o cronômetro. A gente sempre tem 30 minutos de corrida e a partir do momento em que zera o cronômetro, a primeira passagem do líder aqui pela linha de chegada é que determina a abertura da última volta. A placa de Safety Car já vai sendo retirada. A bandeira quadriculada está a postos, vai sendo ali posicionada já para aguardar a chegada dos pilotos. E vai ser isso. Que finzinho de corrida água com salsicha, viu? Por causa de um carro que saiu e voltou. Tá bom, é o que temos, é o que temos. Não era o fim que eu esperava para um momento histórico para a Gold Classic, como a primeira apresentação aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Mas fato é que em ritmo lento, vai cruzando ali, vai cumprindo a curva da vitória o Leovaldo Petri, vai apontar na reta, dessa vez de ponta a ponta, para comemorar a vitória e o segundo título dele na Gold Classic. Ele já foi campeão em Interlagos 2019, vem comemorando também o título em Curitiba 2020. Piscando faróis no zigue-zague, vem para comemorar Leovaldo Petri. Mais uma dele na Gold Classic. É campeão geral da Gold Classic em Curitiba, Leovaldo Petri com vitória nas duas corridas. Zé Carlos Franzoi, que domingo do Zé Carlos Franzoi, eleito por muitos amigos que acompanham a nossa transmissão ao vivo. Como o herói do dia pelo que fez na primeira corrida, é segundo colocado, terceiro é Mauro Kern, fica com o título da categoria Super Classic. Na quarta posição, o Richard Heidrich. Na quinta posição, o Zé Antônio Sala. Em sexto, o Ciro Patiello. Em sétimo, o Anderson Andrade. O oitavo colocado é o J.B. Rodrigues. A nona posição é de Marcos Calamandré. E o décimo colocado é Humberto Guerra Júnior. Ali você vê o carro do Almir Morales. É o carro número 66. O Almir Morales ficou com a vitória na categoria Turismo Light. Já, já a gente vai fazer conta. E está aí o Leonardo Almeida, vencedor na categoria Força Livre, campeão da Gold Classic em Curitiba na categoria Força Livre. O Carlão Stiches vai ficando com a segunda posição, mas o Carlão também pagou a dívida que ele tinha com ele próprio na Gold Classic. Nunca tinha conseguido terminar uma corrida na Gold Classic. Ele que disputou todas até hoje. Aí você vê o Leonardo Almeida, campeão da categoria Força Livre. Na categoria GT, o título ficando com o Guilherme Melo, vencedor das duas provas, levando para Minas Gerais o título. Da categoria GT. O maior grid do automobilismo brasileiro hoje, com 52 carros tendo largado aqui na Gold Classic em Curitiba. Leovaldo Petri com o título geral. Guilherme Melo com o título da categoria GT. Mauro Kern com o título de Curitiba. Na categoria Super Classic. Aí o resultado final para você. Depois de 16 voltas de corrida, Leovaldo Petri é o primeiro colocado. Zé Carlos François é o segundo. Mauro Kern é o terceiro. O quarto é Richard Heidrich. O quinto é o Zé Antônio Sala. Em sexto, Ciro Patiello. O sétimo, Anderson Adrade. O oitavo, J.B. Rodrigues. O nono é o Marcos Calamandré. E o décimo é Humberto Guerra Jr., a décima primeira posição do Vanderlei Berlanda. Depois dele, Adir Veneno Jr., Admir Pardo, Rafael Schull e Thiago Brandt. Giovane Almeida, campeão da categoria TS. Guilherme Melo, campeão da GT. Francisco Espósito, Almir Morales e Leonardo Almeida, que é o campeão da Força Livre, completando as 20 primeiras posições.